O acidente deixou morto e os feridos em Boca da Mata, Arão José, direto para lá. O acidente aconteceu no trecho da rodovia L215, que liga Maceió, a Boca da Mata, próximo à entrada da fazenda Bento Moreira, infelizmente uma vítima fatal. Nesse veículo preto aqui, um Fiesta, que era conduzido pelo Maciel Asciola de Souza, de 25 anos, estava o tio dele, o seu Arlindo Nunes da Silva, de 57 anos, ambos residentes aqui no município de Boca da Mata. Foi exatamente o seu Arlindo Nunes que não registrou os ferimentos e terminou falecendo aqui mesmo no local. A terceira vítima, que estaria em outro veículo, numa L200, que é aquela que está ali, uma L200 Prata, foi socorrida também para um hospital e a informação é de que está bem, apesar da gravidade do acidente. Vou começar aqui com o integrante da primeira independente de São Miguel dos Campos, que é o batalhão responsável também pelo policiamento aqui no município de Boca da Mata. Cabo, explica para a gente, que horas vocês ficaram sabendo desse acidente? Aproximadamente 2h40 da tarde, uma pessoa nos abordou, quem estava na ocorrência nos abordou, a gente tinha havido um acidente que tinha vítimas que faltaram no local. Viemos até o local e constatamos que tinha uma vítima em óbito e as outras duas só com escoriações. O pessoal do hospital vinha até o local e conduziram os meninos para o hospital. Eles foram socorreres para o hospital aqui mesmo, do Boca da Mata? Hospital do Boca da Mata, certo. Estavam conscientes, o estado não é considerado grave? Não, não, estavam conscientes, só as escoriações leves. Tá aí, obrigado pelas informações. Cabo Eduardo, que se encontra aqui fazendo, preservando o local do acidente, é realmente uma cena impressionante, porque o Fiesta preto aqui ficou completamente destruído. Era exatamente nesse carro que o passageiro, o seu Arlindo, Arlindo Nunes da Silva, de 57 anos, ele não registrou os ferimentos e veio a falecer aqui mesmo no local. O corpo dele se encontra aqui do lado da viatura, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal, do Rabecão, do Instituto Médico Legal, que fará a remoção do corpo para o IML da capital, onde ele será necropiciado e liberado para sepultamento. Fica aí esse registro de um dia, marcado por vários acidentes, no estado de Alagoas, com vítimas fatais. Nesse daqui, de Boca da Mata, uma vítima que infelizmente não registrou os ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Vou repetir o nome da vítima. O Arlindo Nunes da Silva, 57 anos e que era morador aqui mesmo, de Boca da Mata.